Oi, 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 gente! Como é que vocês estão? Meu nome é Emily, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vlog vai ser diferente, vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Hoje é dia de ultrassom, pra ver como é que o nosso menininho está, como é que o Kaleu está, tamanho e tudo mais. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar com 21 semanas e tá passando muito rápido, gente, meu Deus do céu. Mas enfim, vou mostrar o meu dia aqui pra vocês, espero que vocês gostem. O cafezinho da manhã pronto. E o clima de chuva lá fora. Mamãe e leite. Vou tomar café agora. Bom dia. Bom dia. Gente, já cheguei aqui na clínica, só no banheiro rapidinho. Já vou ser a próxima pra poder fazer o ultrassom. Tô ansiosa. E um pouquinho nervosa. Mas enfim, né? Vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos lá. Perfil. Perfil alinhadinho, nariz, boca, queixo. Pontinho. Ele tem uma posição boa, então acabam conseguindo fazer aí todas as imagens que eu precisava. Oi, 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 gente. Bom dia. Dia seguinte já. E hoje eu acordei animada pra poder organizar as coisas aqui em casa, de fazer a minha rotina diária. Eu terminei de tomar café faz um tempinho já. E aí eu tava aqui, ó, fazendo o meu devocional, tirando o meu tempo com Deus, que é o que recarrega, assim, as minhas energias, sabe? Me dá um ânimo pra poder viver, pra poder fazer as coisas da minha casa, de cuidar da minha família. E também tava aproveitando, ó, tava com o planner aqui e organizando as coisas que eu quero fazer hoje. Ontem, né, eu fui fazer o ultrassom. E, gente... Ai, eu fiquei tão feliz. Eu sempre que vou fazer o ultrassom ou algum exame, assim, eu fico meio nervosa. Meio nervosa, mas deu tudo certo. A gente conseguiu, né, fazer o exame. Tudo direitinho, tudo tranquilo. Graças a Deus, o Caléo tá bem, tá com saúde, tá forte. A médica, inclusive, falou que ele tá com o pezinho um pouquinho acima da média. Vocês acreditam? Pra o tempo de gestação, né, pelo tamanho e tal dele, era pra ele tá com 350 gramas. E ele já tá com 390. Então, mas ela disse que ainda assim é dentro, né, do esperado. E, assim, eu fiquei muito feliz. Fiquei pensando, será que ele vai ser um neném gordinho? Vai ser um neném grande? Não sei. Vamos ver, né? Nos próximos meses aí a gente vai descobrir. Mas, enfim, gente. Tenho algumas coisinhas de casa pra fazer hoje. E ontem eu cheguei em casa, arrumei as coisas e fiz o almoço. E aí, agora, gente, eu tô numa fase da gestação que os meus pés estão inchando muito. E chega um momento do dia, assim, que começa a doer. Aí eu tenho que parar pra poder, né, deixar os pés pra cima e tal. E aí, ontem, Arthur chegou mais cedo do trabalho e deu uma geralzona na casa. Limpou a garagem, tudo. Enfim, gente, meu marido é uma bênção. Aí, enquanto eu tava descansando, né? E aí acabou que hoje não tem tantas coisas assim pra fazer. Só fazer aquela manutenção de sempre, né? É de todos os dias. Então, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a organizar essa casa e viver o dia de hoje. Já terminei de varrer a casa e vou passar o pano agora. E vou usar esse desinfetante aqui da Uau, Home Spa. Vocês sabem, todo vídeo de faxina eu mostro ele. Porque, assim, é o meu preferido da vida. Deixa um cheirinho muito gostoso. Então, vamos lá. Pronto, gente, já terminei de passar o pano aqui no quarto. Aqui na sala também. E aí eu vou vir agora, gente, dar uma organizada aqui na cozinha. Tem coisinha aqui que eu fiz, que eu usei pra tomar café da manhã. Aí eu tenho que guardar ainda. Mas olha só, uma coisa que tem pra fazer aqui na cozinha é lavar esses pratinhos aqui. Gente, até prendi aqui o meu cabelo, que já começou a fazer caô. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa que a gente tá fazendo aqui em casa, que tá sendo, assim, ótimo, ótimo. Minha jibóia ali em cima, gente. Olha o tamanho que ela tá. Eu tive a ideia de fazer o quê? Sempre, antes de dormir, a gente dormir com a louça já lavada, enxugada e guardada. Ou seja, né, antes de dormir, deixar a pia limpa e a cozinha organizada. Porque o que tava acontecendo? Eu acordava de manhã e a cozinha tava, assim, ó, virada. E aí, tipo assim, às vezes a gente ia tomar café e a cozinha tava aquela bagunça. Enfim. E aí, agora, a gente fazendo isso, de manter a cozinha organizada antes de dormir, tá sendo, assim, muito, muito bom. Porque a gente vai tomar café, a cozinha tá toda limpinha, sem louça pra lavar. E aí, nossa, a gente tá sendo mil vezes melhor. Aí tem dias... Agora que eu vejo minha blusa e tá ao contrário. Tem dias que a gente consegue deixar tudo organizadinho. Outros dias, né, a gente só consegue lavar a louça e deixar ali secando. Mas só de acordar e não ter aquela pilha de louça pra lavar já é ótimo. Aí, essas loucinhas que tá aqui, é de hoje de manhã, que a gente tomou café. Então, por isso que tem pouca coisa. E aí, nossa, a gente tem pouca coisa. E aí, nossa, a gente tem pouca coisa. Aproveitando, né, que eu tava dando a geral na casa e já coloquei também roupa pra lavar. Aproveitar que aí eu finalizando a faxina aqui na casa. A roupa também tá aqui lavando. Depois, só estender. Oi, gente! Já se passaram algumas horas. Tava descansando um pouquinho. E a gente já tá no finalzinho da tarde. Já tá começando a escurecer. E eu resolvi que eu vou começar a adiantar o nosso jantar de hoje. Arthur vai chegar mais cedo em casa. E aí, eu resolvi já fazer o jantar, deixar ele pronto. Porque aí, quando ele chegar mais tarde, a gente fica mais tranquilo e fica junto, né? Assistir alguma coisa, assistir uma série. E aí, hoje, eu vou fazer um estrogonofe pra gente jantar. Que é assim, rápido, simples e fica muito gostoso. A gente adora aqui em casa. E aí, já tem o arroz pronto que eu fiz do almoço. Aí, só fazer o estrogonofe e a gente come mais tarde com batatinha palha. E é isso. O jantar de hoje vai ser esse. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Já deixei o frango descongelando. E aí, agora eu vou cortar pra poder começar a preparar aqui. E eu vou mostrando pra vocês. Terminei aqui já de cortar o frango. Aí, eu vou colocar ele aqui nessa panela pra gente começar a fazer o estrogonofe. Comecei colocando o nosso franguinho na panela. E adicionando os temperos, eu coloquei sal, chimichurri, coloquei pimenta do reino também, colorau. E dessa vez, eu resolvi colocar um pouquinho de alecrim pra dar um gostinho no frango. E aí, depois de um tempinho, assando ele, ele ficou desse jeito. Alguns minutinhos depois, o frango já deu uma boa cozida. E aí, eu vou adicionar o molho de tomate. Vou colocar também o creme de leite, que vai ser esse daqui. Por enquanto, tá assim. Mas eu acho que ficou com pouco molho. Aí, eu vou adicionar mais um pouquinho de creme de leite. Estrogonofe finalizado. Olha só como é que ficou. Hum, cheiro então é delícia. Acabei de montar aqui o meu pratinho, né, do meu jantar de hoje. E, gente, vou aproveitar e finalizar o vlog de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da rotina de hoje. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.